Bom, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre os meus 5 erros e também sobre os meus 5 acertos de uma maneira muito mais improvisada. Esses 5 erros, esses 5 acertos são coisas que eu sempre listo e pontuo durante o ano, né? E aí no final do ano eu venho aqui compartilhar contigo pra mostrar pra você onde foi que eu errei, onde foi que eu acertei, o que que eu fiz de bom, o que que eu fiz de errado na minha percepção. Óbvio que eu vou pegando também meio que feedback de outras pessoas pra ver se eu tô fazendo algo certo, se eu tô fazendo algo de positivo, tanto na vida delas quanto na minha vida. E aí pra começar, vamos começar pelo lado negativo pra gente terminar esse vídeo aqui em alta. O primeiro erro que eu cometi esse ano foi o erro de tentar fazer com que as outras pessoas fizessem por mim. Eu sempre falei durante os outros vídeos, inclusive tá linkado aqui no card, que eu sempre fui muito de fazer tudo sozinho, eu sempre fui muito de querer fazer tudo sozinho. E aí esse ano eu decidi terceirizar algumas coisas, eu decidi delegar algumas coisas. Só que talvez seja um erro até meu, em outras partes da minha vida, de criar expectativa em cima de outras pessoas, esperando que elas façam aquilo que eu tô esperando. Então tipo assim, só um exemplo. Ah, eu entreguei na mão de uma pessoa um post pra fazer e eu tô esperando uma coisa na minha cabeça e a pessoa me entrega uma outra coisa e eu fico bolado. Então isso é uma coisa muito mais minha comigo mesmo, que eu preciso tratar, que eu preciso melhorar, pra não fazer isso de novo, pra não cometer esse mesmo erro. Então querer delegar esperando uma coisa, sendo que na verdade eu vou receber outra, foi um erro que eu cometi. E aí ainda no gancho de delegação, de terceirização e etc, eu simplesmente deixei muito as coisas na responsabilidade de outras pessoas. Esse foi o meu segundo erro, de tipo assim, terceirizar não somente uma criação, não somente um post, não somente uma parte, mas responsabilidades que no caso eram minhas. Acho que de tantas coisas que eu tenho pra fazer, de tantas coisas que passaram e que aconteceram na minha vida esse ano, chegou um momento que eu queria terceirizar as responsabilidades, que eu já tava de saco cheio. E aí quando eu terceirizei, as coisas começaram a sair do controle. Então eu não tive o resultado que eu esperava em determinados pontos, não tive a execução que eu queria que tivesse em outros e assim por diante. E aí foi virando tudo uma bola de neve, até que chegou um momento que eu tive que tomar uma decisão. E aí, esse é o nosso terceiro erro desse ano. É a decisão meio que demorada. Eu precisava tomar uma decisão, eu precisava meio que realmente dar um basta, dar um fim em algumas coisas. Porém, eu posterguei essa decisão. Então eu fiquei mais ou menos ali do meio do ano até tipo o final do ano, que foi agora em novembro, que eu demorei esse tempo todo, tipo seis meses praticamente, pra tomar uma decisão, pra realmente colocar um basta, pra colocar um ponto final. Então esse foi um dos meus erros também esse ano, que foi tipo assim, ter consciência de que eu preciso tomar uma decisão, ter consciência de que eu preciso fazer algo, mas não fazer por receio ou por quantidade de coisa que eu tenho que fazer, ou até mesmo por não ter tempo suficiente, enfim. Por algum motivo, eu não tomei a decisão que eu precisava. E aí já puxando o quarto erro, acho que a gente, desse lado aqui, produziu conteúdos muito de... Tipo assim, eu ia falar aleatório, mas essa não é a palavra. Acho que a gente ainda estava testando muitas coisas, e aí por conta desses testes a gente precisava realmente experimentar muitas coisas. Então esse foi o ano de experimentar muitas coisas. E eu pego isso como um erro, mas não necessariamente um erro, porque a gente precisa desse tempo na nossa vida de experimentar, de tentar saber o que você precisa, de tentar saber o que você quer, e aí acaba que a gente realmente precisa passar por essa etapa. Mas, querendo ou não, é um erro que eu cometi de experimentar muitas coisas. Tipo assim, eu não fui somente dentro de um quadrado, experimentando aquelas coisas ali dentro daquela caixa. Não, eu fui muito para fora, e aí isso também foi bom para saber o que eu fiz, o que eu não fiz, o que eu sou capaz de fazer, o que eu não sou, e muitas outras coisas. E aí, para finalizar, o quinto erro, eu diria que foi tentar fazer com que as pessoas debitassem em mim uma confiança. Só exemplificando. A gente lançou muitos cursos esse ano, e a gente deixou de atender clientes esse ano para focar na parte educacional. E aí, nessa parte educacional, a gente precisa, de certa forma, da confiança das pessoas para comprar o curso, para dar feedback, para falar sobre, etc. As pessoas fizeram isso, não estou falando que elas não fizeram, mas talvez elas não fizeram o tanto que eu estava esperando. E aí volta para aquele erro número 2, número 3, etc., que é a expectativa que eu coloco em cima das coisas. Então, acho que para resumir, esse ano, o erro maior que eu cometi assim foi questão de expectativa. Colocar uma grande expectativa em cima das paradas e, infelizmente, eu mesmo me frustrar, sendo que muitas vezes o resultado foi positivo, muitas vezes o resultado foi bom, até mais do que as pessoas em volta esperavam, mas não foi o suficiente para alcançar as minhas expectativas. E aí, já pulando para os acertos, a gente fala sobre o primeiro acerto, que foi exatamente essa questão de criar bastante. A gente criou bastante, a gente experimentou bastante, a gente testou bastante. Então, hoje em dia, a gente sabe exatamente o que fazer, o que não fazer, o que dá certo, o que não dá certo, para a gente conseguir caminhar um caminho só, para a gente conseguir realmente trilhar uma coisa só. O segundo acerto que eu cometi esse ano foi colocar mais o Davi pessoa na frente de tudo. O Davi humano, o Davi mais racional, o Davi também, em alguns momentos, mais passional. O que isso significa? Antes eu era muito robótico, então eu fazia, 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 fazia e pronto, acabou. Esse ano não, esse ano eu pensei em mim, esse ano eu tomei decisões que eu me, sei lá, me orgulhei. Esse ano eu tirei férias, inclusive no meio do ano ali eu tirei um mês de férias, praticamente duas semanas, três semanas, sei lá, nem lembro quanto foi. Mas esse ano eu foquei mais no Davi pessoa, depois de muitos anos trabalhando e fazendo coisas somente empresariais. Então esse foi o meu segundo acerto. O terceiro acerto foi fazer, tipo, essa questão de entender que o momento precisa ser vivido. Então quando eu decidi atender, deixar de atender cliente e atender somente a comunidade de alunos, atender somente as pessoas que vão consumir o meu conteúdo educacional, eu sabia que esse era o momento que eu precisava viver. E eu vivi, eu vivi intensamente, eu me dediquei intensamente, eu fiz de tudo para que isso desse certo. E deu, e deu muito certo. E aí agora é o momento de voltar a atender cliente e também fazer com que a parte educacional continue se movimentando aos poucos. Então esse é um novo momento da minha vida e é um novo momento que eu vou também viver. E eu preciso entender isso. Então essa maturidade de entender que os momentos precisam ser vividos e que as coisas precisam ser aproveitadas ao máximo possível fez com que eu enxergasse como um acerto. O quarto acerto e penúltimo, a gente coloca aqui que foi a evolução da Tchek como empresa. A gente saiu de, sei lá, do ano passado de 60 mil seguidores para esse ano quase 130. A gente cresceu em números, a gente cresceu em reconhecimento de marca, a gente cresceu em alunos, a gente cresceu em quantidade de cursos, a gente nesse meio tempo também teve que falar muito não para clientes. Então durante todo esse tempo que a gente foi estruturando tudo, que a gente foi se movimentando, a gente conseguiu evoluir. E a gente evoluiu bastante. E não só em um ponto, em vários pontos, não só em uma rede social, em várias redes sociais. Então tudo isso fez com que eu enxergasse como um grande acerto, porque o YouTube cresceu, o Twitter cresceu, o Instagram evoluiu e assim por diante. Então para mim foi um acerto assim na mosca. Eu acertei em não só focar em uma rede social, não só criar conteúdo e produzir conteúdo em uma rede social. E isso vem muito daquela questão que eu falei dos testes. Então isso para mim foi assim um grande acerto, que eu fico muito contente e que quando eu olho para trás eu me sinto muito orgulhoso. E aí para finalizar, o último acerto, mas não menos importante, eu diria que um grande acerto esse ano foi fazer mudanças na minha vida pessoal, que claramente interferiu na minha vida profissional. Como por exemplo, me mudar para o Pará, conhecer uma pessoa que estava do meu lado e que sempre esteve do meu lado desde o dia que me conheceu, meio que mudar o meu ambiente de trabalho, isso me deu uma reenergizada. Eu estava sentindo que eu estava muito robótico, como eu disse anteriormente, estava fazendo as coisas muito no Ctrl-C, Ctrl-V. E aí essa mudança me deu uma sobrevida. Isso tudo fez com que eu enxergasse um novo mundo, que eu conhecesse uma nova porta da minha vida que eu ainda não tinha aberto. e depois que eu abri eu me senti muito bem e que as coisas foram fluindo até melhores. As pessoas, inclusive, comentam comigo que Ah, Davi, você está mais feliz, você está mais radiante, dá para ver na sua cara, no seu brilho, que você mudou e etc. Estou curtindo essa sua nova fase, agora o Davi até está mais calmo, está mais pacífico, que não sei o que e tal. Não que antes eu não era, mas enfim, dá para entender. E aí esse foi um grande acerto também. Então é o que eu sempre falo, muitas vezes a gente precisa evoluir pessoalmente para conseguir evoluir profissionalmente. Senão a gente não vai conseguir elevar esses pontos, essas áreas da nossa vida. Então esse foi o vídeo de erros e acertos, num só, de forma bem rápida, de forma bem batida, uma conversa mais sincera aqui com você para a gente iniciar o ano de 2023. E já quero deixar aqui um feliz ano novo para você, que esse ano seja muito bom. E como eu sempre falo, foque nas coisas que você tem que fazer e faça, porque só assim você vai conseguir evoluir. Beleza? Então é isso, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, que é muito importante, e também de deixar o seu comentário aqui e ativar o sininho para receber os próximos. Beleza? Valeu, falou e até mais.